Perante o impacto que já está a ter a greve às avaliações convocada pelo novo sindicato de professores TOP, o Ministério da Educação enviou esta segunda-feira para as escolas orientações que prevê, nomeadamente, a recolha antecipada dos elementos de avaliação e a realização de conselhos de turma, mesmo sem a presença de todos os professores. Aquilo que foi enviado às escolas foi uma nota informativa que esclarece exatamente quais são os procedimentos a adotar de acordo com todos os normativos em vigor sobre avaliação. Claramente é ilegal esta nota informativa do Ministério da Educação, porque o que está previsto é que quando um professor está ausente ou está a faltar por mais de 48 horas, aí é que de facto um conselho de turma pode prosseguir. A greve não corresponde a uma falta, é uma suspensão, em termos jurídicos, uma suspensão, digamos, do contrato. Por isso não se aplica toda essa questão. Com um pré-aviso de greve às avaliações a partir da próxima segunda-feira, dia 18, a FENPROF já anunciou que vai apresentar queixas à Inspeção Geral da Educação, à Provedoria de Justiça e ao próprio Ministério Público. Esta nota informativa poderá levar os senhores diretores a incorrerem em ilegalidade, quer realizando reuniões ao fim de uma terceira convocatória, reuniões sem a presença de toda a gente, o que é ilegal, ou até procurando ou exigindo que os professores forneçam previamente os elementos para avaliação, o que também é ilegal. Sobre o impasse negocial com o Governo da República, Mário Nogueira lembra a abertura já manifestada pelo Governo Regional da Madeira. Ontem, honrando o compromisso que também tinha com o próprio sindicato, da mesma altura que cá no continente tínhamos, decidiu finalmente apresentar uma proposta e a negociação vai agora começar com base na proposta de recuperação total do tempo, aliás, como se prevê também na lei. No continente, o Bloco de Esquerda exige explicações. Nós, hoje mesmo, entregámos um requerimento para que o Governo mostre os estudos e as contas de quanto custaria esta proposta que os sindicatos fazem agora, que nos parece uma proposta bastante razoável, que faz justiça ao tempo de serviço aos professores, sendo também compaginável com os esforços das contas públicas. Um aviso à navegação, em plena crise nas escolas. Obrigado.